Oferecimento CDL Campo Grande, a voz do varejo e Pátio Central Shopping, o shopping do centro. Meu presidente da CDL, Adelaido Vila, tá aqui comigo ao vivo, olha, tá todo formoso, tá todo elegante. Adelaido, hoje é o nosso último encontro, né? É, nessa fase sim, né? Por que que você tá saindo do converso de varejo? Bom, nós estamos aí nos preparando, fomos convidados aí por um grupo muito significativo de pessoas, né, que são altamente produtivas do nosso setor, pra um grande desafio, né? O desafio de buscar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Então, nós iniciamos a partir de amanhã a nossa pré-campanha, né, buscando essa cadeira. E por conta do regulamento das regras, né, da justiça eleitoral, nós estaremos cumprindo, né? Afinal de contas, a gente cumpre a lei, né, Rodrigão? Exatamente, viu? Exatamente. Já disse pro Adelaido, né, desejo toda sorte, porque eu acredito que o varejo tá faltando ali uma voz dentro do legislativo há bastante tempo, tá bom? Mas antes de se afastar, coloca pra mim o encantador de clientes primeiro. Eu quero ver aqui, olha só! Bravo! Tá brabo. Encantador de clientes, vem aí dia 16 de julho, é isso? É isso aí, é um grande treinamento com o objetivo de capacitar, né, todo varejista, todo aquele que atende em loja, todo aquele que recepciona clientes. O nosso grande objetivo é buscar passar todo o conhecimento que puder, né, pra qualificar pessoas. Você sabe que uma das grandes reclamações que nós temos hoje é justamente o atendimento ao público, né? Então, por isso que nós estamos dando esse treinamento no dia 16 de julho, lá na CDL Campo Grande, com o objetivo de capacitar pessoas. Quem que participa? Quem que pode participar? Todo mundo pode participar, desde o dono até os funcionários, todas as pessoas. Você que tá nos assistindo, tem um pequeno estabelecimento, ah, não, mas eu tenho uma manicure, não importa. Você é manicure, você é design de sobrancelha, você que atende no varejo, você que vende carro, venha participar. Você vai encontrar técnicas pra encantar o seu cliente. E aprimorar habilidades pra proporcionar experiências inesquecíveis. Tá bonito aqui na foto, hein? Gostou? Tá bonito, hein? Tá boa a foto. E o treinamento, essa palestra, aliás, vai ser lá na sede da CDL, é isso? Na sede da CDL, dia 16 de julho, a partir das 18h45. Liga agora lá na CDL, garanta sua participação, os preços são populares, né? O objetivo nosso realmente é a formação de pessoas. Bom, pessoal, formação de pessoas e, olha, pra quem é do varejo também, não só de Campo Grande, mas de todo o Mato Grosso do Sul, tem um produto que eu acho espetacular, que é o certificado digital. Certificado digital, a CDL é dona do melhor certificado digital com a marca SPC Brasil, a garantia de transação. Aqui você garante que você não precisa mais ir até o cartório fazer o reconhecimento de assinatura. Vamos certificar digital de uma maneira fácil, segura, confortável de você fazer a sua assinatura em qualquer documento, né? Quem é um empreendedor tem a necessidade de ter. Os médicos assinam uma receita médica já com assinatura digital, tá? Contadores, todas as pessoas que, de alguma forma, precisam comunicar com o governo municipal, estadual ou federal, precisam da certificação digital. E aqui na CDL, você tem o melhor preço, um atendimento qualificado e não precisa ir até a CDL. A CDL pode ir até você. Pessoal, corre, aproveita, telefone da CDL, tá na sua tela, 999-06-0055, 999-06-0055. Despedida hoje. Despedida. Mas depois do dia 6 de outubro, nós estamos de volta. Vou torcer por você, ter um carinho enorme. Eu acho que até demorou, a gente já conversou sobre isso, mas eu tenho certeza que a gente prepara, né? A gente planta para depois escolher. Torço aí por você, você está no avante, né? No avante, espero, né? Avançar, né? Avançar e construir, né? Algo positivo para o nosso varejo, né? Bom, pré-candidato a vereador. Semana que vem a gente continua com o quadro com alguma direção, né? Alguma diretoria da CDL. Pessoal, Adelaide Vila. E se você quiser colocar o nome na urna, Adelaide Fla-Fla, tá? Tá? Devolvi na rádio, tá? É legal, né? É, é legal. Beijo. Ó, o Flamengo vai ser campeão. Ah, sabia? Tinha que encerrar, né? Tchau, Corinthians. Boa sorte. Boa sorte, tá bom? Boa sorte. Conversa de varejo, a gente para a quadrada. Conversa de varejo.